Pessoal, primeiro passo com sistemas mecanizados visando a seção única. Eu boto aqui, sistemas mecanizados são sistemas rotatórios, sistemas reciprocantes e sistemas mistos. Sistemas que começam rodando e reciprocam, tá? E aí, pessoal, essa primeira imagem, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Essa primeira imagem é muito interessante, preste atenção no mouse. Pra ver que um dos problemas da seção única, pra muita gente, não é nem o sistema mecanizado, nem a mão. E sim a anatomia. Observe muito bem essa foto. MV2, MV, DV, vocês notam a saliência aqui? Dá pra ver aí, Igor, a ponta do mouse? Sim, dá pra ver perfeitamente. Pode continuar. Isso daqui, pessoal, é a entrada do DV2 e essa entrada aqui do P. Isso significa o quê? Aqui, pessoal, já vai ser um dente mais complexo pra gente fazer a seção única. Por quê? Porque é um dente que eu tenho cinco canais, tá? Eu consegui fazer a seção única, mas é um dente que a gente tem uma maior dificuldade pra fazer a seção única, tá? E uma característica aí, Igor, que eu queria só mostrar aqui pro pessoal, vocês estão vendo esse desgaste compensatório aqui em cima dessa dentina? Pessoal, esse desgaste foi feito puramente com contra-ângulo oscilatório e lima 10 e 15 separados, tá? Só um pontinho aí de vista e uma observação clínica sobre esse caso aí. E aí, pessoal, o tratamento em seção única não é o objetivo e sim uma consequência, como a gente já tava conversando com o Igor, né? E com vocês aí. Do domínio da anatomia, que é a parte principal hoje em dia que eu acho, a anatomia, pessoal, é o maior empecilho pra gente fazer a nossa endocratia hoje, tá? Que a qual, com sistemas mecanizados que a gente tem, com localizador eletrônico, com limas, né, que facilitam a nossa descida, com canais atrésicos e calcificados, tá? Da obtenção da patência, chegar no fórum aplicado, pessoal, é uma das grandes complicações da nossa vida hoje, né? Principalmente pros mais experientes e pros mais inexperientes mais ainda, tá? A escolha do sistema correto pra cada anatomia, pessoal. E aqui eu paro um pouquinho pra comentar o seguinte. A gente tem limas de níquel de tânio convencional, a gente tem limas M-Wire, a gente tem limas com tratamento térmico e controle de memória. Então, a gente tem diversos sistemas, pessoal, para diversos tipos de canal, tá? O domínio e o controle da infecção endodôntica, tá? Como eu bem comentei com o Igor aí no comecinho da gente, dentes necrosados com lesão que persiste o exudato, tá? Temos que controlar isso aí antes de fechar a inserção única. E pra finalizar a nossa inserção única, não adianta nada a gente fazer um puta tratamento, um tratamento lindo e maravilhoso, se a gente não fizesse a blindagem coronária, tá? E aí, quando não fechamos a inserção única? Isso é uma característica minha e de alguns outros colegas, tá, pessoal? O exudato persistente, tá? É o ponto primordial hoje que me faz não fechar meus dentes em inserção única, tá? Enquanto eu não tiver um canal seco, eu não posso fechar esse canal. Por quê? Porque o meu sistema de selamento, puta fecha e cimento, principalmente o ex-cimento, não pega presa em ambiente úmido, tá? Eu não tenho muita experiência com biocerâmico, eu ainda não vi muitos trabalhos com biocerâmicos, parece ser uma tendência na endodontia, tá? Que é um cimento que pega presa exatamente em ambiente úmido. Mas esperar aí, né, mais trabalhos na literatura pra gente ter uma opinião mais bem formada sobre esse cimento, tá? Quando outra opção que a gente não faz em inserção única. Pessoal, não faz inserção única, às vezes não. Às vezes eu tenho 20 minutos pra atender o paciente, vou terminar? Não vou. Então, quando não temos o tempo hábil para terminar o tratamento em inserção única. Quando não obtemos o cumprimento total no canal principal. Pessoal, esse é o segundo quesito que mais me faz não fechar o dente em inserção única. Por exemplo, eu peguei um tratamento agora no consultório semana passada, eu passei, Igor, uma hora e trinta tentando achar os canais. De cinco, de quatro canais, eu achei só dois. Então, eu tenho que chegar no cumprimento e canal calcificado é uma coisa que perturba a gente nesse quesito, tá? Quando não conseguimos acesso a todos os canais principais, que é o mesmo caso da calcificação que eu citei anteriormente. Eu não tô conseguindo achar o canal, então não vou fechar esse canal em inserção única, tá? Eu sei que o molas superior em 76%, mais ou menos, e tem trabalho que reporta 96% de presença de MV2. Por exemplo, primeira sessão, procurei o MV2 e não achei, eu vou dedicar uma segunda sessão esse MV2, tá? E aí, se eu não achar, se o paciente tiver condições, eu ainda peço uma tomografia para ver se esse MV2 não existe, tá? Quando ele pode pagar, logicamente, tá? Quando não conseguimos acessar todos os canais, como eu já comentei. E o último ponto, que é um ponto que eu já passei, a falta de experiência clínica para se fechar em inserção única. Pessoal, isso não é um desmerecimento, simplesmente é uma característica da nossa profissão, tá? Existem casos mais complexos, um pouco mais complexos, vamos dizer dessa maneira, que a falta de experiência não nos permite terminar em inserção única. Acontece, é inerente a nossa profissão, tá? Bem, e aí, pessoal? Primeira coisa para falar sobre o sistema mecanizado em inserção única é falar sobre o instrumento em si. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o TIP e TIP perto do instrumento, né? Quem me conhece, eu fiz um pequeno videozinho de um minuto falando sobre isso, mas aqui eu vou falar um pouquinho melhor, né? A gente tem o TIP, TIP, na verdade, significa a ponta do instrumento, né? E aqui, o que acontece? Cada instrumento, pessoal, principalmente os mecanizados que não seguem aí o padrão ISO dos instrumentos manuais, a gente tem que estudar um pouquinho esse instrumento, né? Para saber o TIP e TIP é dele, a ponta e a conicidade. Então, saber que cada ponta tem um diâmetro diferente com o TIP e TIP é diferente. Por quê? Eu não vou usar um instrumento muito grosso com um canão muito fino, né? Não vou usar um instrumento muito fino com um canão muito grosso. E é isso, pessoal, que eu queria tocar aqui, Igor, e comentar aí com o pessoal. Pessoal, eu tenho visto, é uma filosofia de tratamento que eu vejo, né? Que eu sigo. Eu tenho visto muito colega instrumentar distais de molares, palatinas de molares, com pontas 25, tá? Pessoal, lembrar que muitas vezes o diâmetro do forame de um dente desse é 35, é 30, tá? Às vezes, chegando até 40 do forame, tá? Significa o quê, pessoal? A gente, o instrumento 25, mesmo com o TIP é 0,6, se você chega a um milímetro aquém, num dente desse, com o forame sendo 30, 35, pessoal, esse instrumento está, no máximo, agitando essa solução ligante, tá? Então, lembrar aí da escolha acertada do instrumento no canal que você está instrumentando. Então, lembrar muito bem disso daí, principalmente, né? Canais mais amplos e instrumentos mais amplos. O objetivo da instrumentação é limpeza e modelagem, não só modelagem, tá? Limpeza. Então, esse instrumento precisa tocar na parede para poder limpar, tá certo? E aqui o paper, ou punicidade. E aí, já complica um pouquinho, né? Porque a gente achava que, a gente acha que muito instrumento tem a conicidade progressiva única, né? Mas, por exemplo, tu pega a proteipermex, uma X1, por exemplo, ela tem conicidade 0,5 aqui nessa região, conicidade 0,4 no primeiro milímetro, conicidade aqui 0,5, 6,5, 7,5, 6 e 6, tá? Então, isso daí atrapalha um pouquinho a nossa cabeça, tá? E o entendimento. Mas você estudando o instrumento direitinho, entendendo isso daí, isso daí começa a cair mais no nosso dia a dia. Então, aconselho vocês a estudarem o instrumento que vocês usam, tá certo? Para entender isso daí, para até escolher o cune, tipo taper cune ideal para o instrumento que você está usando, tá? Aqui um outro tipo, né, de exemplo. Aqui eu coloquei o instrumento rotatório, agora eu coloco o instrumento reciprocante, no caso é o Wave 1 Gold, né? E aqui a small, e aqui é amarelinho, significa que a ponta dela é 20, vermelhinho que a ponta é 20, verde que a ponta é 35, e, opa, desculpa, e branquinho que a ponta aqui é 45. Mas as conicidades aí, pois é, a conicidade aí muda. Nos dois primeiros instrumentos é 0,7, no terceiro instrumento, é 0,6 e no outro instrumento é 0,5. E aí, o Wave 1, ela é interessante nesse aspecto, porque é o seguinte, esses small você pode usar no canal constricto, no MV2, eu adoro seu lima com o MV2, por exemplo, né? Essa lima aqui, a primary, para a maioria dos canais mais constrictos, né, mesial de molar, vestibular de molar, pramolares com dois condutos, né, incisivos inferiores, tá? Até o próprio incisivo lateral superior mais constricto, a medium aqui, o incisivo lateral mais amplo, né, até para um canal mais amplo que você tem, até o próprio mesio vestibular de molar, se ela for mais ampla, né, você tem que sentir isso daí, pessoal, com as suas limas, com as suas limas manuais. Se uma 15 desce fácil, a lima 20 desce fácil, você tem que instrumentar um pouco mais, significa que aquele canal é mais amplo, né, a gente precisa conhecer a anatomia do canal e o instrumento que a gente vai poder usar. E isso é tudo, é ganho de tempo, pessoal, para a seção única. Lembrar que, seção única não é uma corrida, mas com o conhecimento da anatomia, do instrumento, facilita muito a nossa vida. Aí você vai gastar mais tempo aí ligando o canal, tá? E aí, um outro exemplo de instrumento reciprocante, é a Reciproc Blue, tá? Outra lima reciprocante com tratamento técnico, lembrar o quê? De conicidade, né? A Reciproc Blue aí, ela tem a conicidade 0,8, mas aqui no texto, nos primeiros 3 milímetros, tá? Aqui na R25, né? Nos 3 milímetros aqui, a gente tem a conicidade 0,6, e na R50, tá a conicidade 0,5. Então, conhecendo o instrumento, sabendo como é que ele se propõe, por exemplo, o instrumento aqui tem controle de memória com tratamento técnico, né? Um seléu, mas com um canal mais curvo, é um canal, é um tratamento que gera aí mais flexibilidade, resistência a essa lima, pra canais curvos. Então, a gente precisa saber disso daí, pessoal, pra poder vencer dificuldades anatômicas, desculpa, e poder fazer o nosso tratamento aí, né? Se possível, na sessão 1, se possível. Então, conhecendo o instrumento, a característica dele, pra que ele serve, o tipo de liga letálica que ele é composto, pra vencer a nossa dificuldade anatômica, e a gente poder fazer o nosso tratamento aí, né? De uma maneira mais rápida, eficiente e segura. E aqui, entendendo o tip taper, né? Uma coisa, pessoal, que eu sinto muito em aluno, graduação nesse falo, mas mesmo pós-graduação, os alunos têm dificuldade com relação a isso. O instrumento 15,02, ponta 15, conicidade 02, significa o quê? Isso com a densidade fixa, 02 ISO, né? Pontinha 15, se eu coloco um milímetro desse instrumento, ele vai ter 17. Se eu coloco um instrumento, um milímetro acima do 17, ele vai ter 19. E assim, consequentemente, tá? Pra cima. Aqui, um 15,06, qual a diferença? Eu aumentei a conicidade, a ponta igual a 15, mas aqui, um milímetro acima, não vai ter mais 17 como nesse. Vai ter o quê? 15, né? Com 6, tá 21. Então, por exemplo, um canal mais curvo, mais constricto, esse instrumento desce melhor. Um canal mais constricto, mais atrésico, mais curvo, esse instrumento aqui desce com mais dificuldade. Então, você não vai levar logo um instrumento desse, um canal extremamente curvo. Pra quê? Leva um instrumento mais fino, trabalha um instrumento mais fino, e aí, depois, você passa para um instrumento mais calibroso. Pra quem me conhece, eu gosto muito do oscilatório, e aí vai uma dica comentando o seguinte, capriche no uso do oscilatório clima 10 e 15, tá? É a melhor coisa que vocês vão fazer na vida clínica de vocês. E aqui, ilustrando aqueles dois instrumentos, né? Chip Paper 15, 02 e Chip Paper 15, 06. Um instrumento ISO, padrão normal, 15, 02, e um instrumento 15, 06, tá? Aqui, no caso, uma BioRace. Ou uma Race, iRace, na verdade. Tá? Então, lembrando o quê? Que cada instrumento tem uma característica inerente a ele, você tem que conhecer pra fazer aí a sua instrumentação, tá? E modelagem do seu canal. Tá? E aí, pessoal, lembrar o seguinte, explicar o seguinte, lima fratura, pessoal. E aqui, eu vou dar aqui, vou parar um pouquinho, tá? E aqui, vou descompartilhar minha tela pra olhar pelo menos pra vocês. Pessoal, lima mecanizada fratura mais do que limas manuais. Separam, né? Como disse muito bem meu amigo, um amigo ontem, elas separam. Então, pessoal, lembrar que entrem com limas manuais 10 e 15, ou se possível, 20 Flex of Fire. Eu não uso mais tipo K, acima de 15, eu não uso mais K, tá? Só Flex of Fire. Entrem manualmente, quem não tem o controle no oscilatório, entrem manualmente, porque eu vou explicar dois tipos de fraturas de instrumento, em que uma delas, é importante você saber disso. Entre em limas manuais, tá? Vejam se a língua no manual, pelo menos uma 10, uma 20, desce com facilidade, deixe ela frouxa manualmente lá dentro, pode até usar o oscilatório com a Flex of Fire, uma NIT, tá? Pra liberar um pouco esse instrumento, pra você entrar com o seu instrumento mecanizado. Eu vou mostrar isso aqui agora por quê, tá? Vou recorrer o compartilhamento dela pra vocês verem isso. A gente, pessoal, tá? A gente tem dois tipos de fratura, e essas fraturas ocorrem com comitantes, elas se ajudam dentro do canal, tá? A maioria dos ensaios clínicos, ou dos ensaios laboratoriais que a gente vê nos trabalhos publicados, ou se fala em fratura cíclica, ou se fala em fratura torcional. Dificilmente a gente vê as duas juntas, que é difícil até, até repetir isso em um laboratório, tá? Além de ter o problema da dentina também, a gente não tem a dentina ali pra repetir aquilo, né? É, o achatamento do canal, a curvatura do canal, e a consistência da dentina ali pro instrumento fraturar, ou pra trabalhar, quer dizer. Então, o que é a fratura cíclica? A fratura cíclica, pessoal, é quando a lima permanece com uma curvatura, tá? Na raiz. E a fratura, na curvatura, então, muito tempo na curva o metal começa a se estressar e fratura. E a fratura torcional, pessoal, é quando a lima fica presa por algum achatamento, ou porque a ponta ficou presa ali dentro, ela prende, não consegue rodar, e aí a ponta fica presa, e a outra costuma rodando, e a fratura, tá? Geralmente a fratura ocorre pelos dois, motivos, tá? E a gente não tem como ver isso, literalmente, pessoal, ninguém, olha, se alguém chegar e disser, rapaz, eu consigo ver, eu vou, eu vou pra onde esse cara tá e vou fazer um curso com esse cara, tá? Só pra aprender isso aí, que eu ainda não consegui ver isso aí, tá? O que é que a gente consegue ver? Manualmente, quando a lima 10 ou 15, presta atenção nisso aqui, manualmente, quando a lima 10 ou 15, tá muito ruim pra ela descer, ela desceu, você tira ela dentro do canal, viu que ela veio com uma curvatura muito grande, pessoal, e a tresga, cuidado com esse canal, muito cuidado com esse canal, capricho em concelatório, vão com a lima manual, pra vocês evitarem maiores problemas no futuro. Você vai perder o maior tempo aí, vai, talvez você não consiga terminar uma única sessão, talvez, ah, meu paciente é de plano, não tem problema, pessoal, vou atender plano durante anos da minha vida, e ainda atendo, com o maior orgulho do mundo. Por quê? Porque eu não vivo só de paciente particular, eu não tenho de segunda a sexta minha agenda lotada de paciente particular, são pouquíssimos profissionais que têm isso, pessoal, tá? Então, o que acontece? Eu prefiro perder um pouco mais de tempo e um pouco mais de dinheiro ali, fazer meu nome, pra fazer um canal bem direito, pra aquele paciente sair feliz, pra me indicar pra outros pacientes, e assim eu começar a divulgar meu nome na região que eu estou, tá? Aconselharia todos vocês a fazerem isso também, que não, vocês não vão se arrepender disso, tá? E aqui, pessoal, eu vou explicar, eu já mostrei esse vídeo, tá? E eu vou explicar o que é a fratura torcional, tá? Aqui tem uma parte que está presa, tá? E uma parte que está girando, né? Nesse, nesse, nessa madeira, tá? E aí vai girando, tá? Na verdade, as duas pontas estão presas, tá? Vai girando, girando, e aí começa a acontecer aqui, ó, a fratura, tá? No metal. Então, vai acontecendo, vai acontecendo, até que se rompe, tá? Até que aí não se romper o queimadeira, tá certo? Mas até que ela se rompe. Isso daí é a fratura torcional, uma parte que está presa, ela não fica girando, e aí fratura. A fratura cíclica e aqui é um videozinho comparando aí a protaper ou a push file e a protaper universal, tá? Aí, as duas de mesmo, tip taper, tá? 2508. E aí, ele vai botar num simulador de canal, tá? Pra ver, né? 90 graus aí de curvatura. Aí, a protaper. Olha, fraturou, tá? E agora, não faça isso dentro do canal, a observação que ele faz, né? Ninguém é pra ficar preparado na curvatura. Mostrando, diferenciar uma liga, que é uma liga que tem um tratamento térmico e faz ela durar mais tempo aí, tá? Ela é mais flexível, tá? Então aí, ó, demora mais tempo, depois ele vai comparar aí pronto, a lima fraturou. Aí, a protégua durou 4 segundos e a pés durou 20 segundos, tá? Na curvatura. Ninguém fica fazendo isso, pessoal? Vou só descompartilhar de novo o que a gente faz aqui com vocês. Olha, esse vídeo, pessoal, é puramente ilustrativo, tá? Movimento de movimento, é, movimento de lima rotatória, tá? Movimento que a gente comenta de bicada, né? Você desce mais lento e volta rápida. Desce mais limpa, ela vem cortando e sobe mais rápido. Por quê? À medida que você vai, sobe, vai, sobe, toda vez que ela desce, ela corta um pouco de dentina, tá? E aí você sobe. Toda vez que você vai e sobe, aquela zona que ficou naquela curvatura tende nunca a ser a mesma. Então, você geralmente não vai forçar aquele instrumento no mesmo ponto sempre. Então, por isso que o movimento é vai e sobe, vai e sobe, vai e sobe, tá? No instrumento rotatório. No movimento de reciprocante, é ida, volta, ida, volta, mais lento, tá? E mesmo assim, pessoal, ninguém fica parado com a curvatura. Ninguém deve pegar um instrumento reciprocante e ficar parado no mesmo canto. Ah, ele não desce, ele não desce, vou deixar ele parado aqui. Não façam isso, porque sua lima tem muita chance de ver a fratura, tá? Vou voltar aqui rapidinho pra aula. E aí, pessoal, maneiras de prevenir a fratura aí, tá? Nesse ponto aí. Lembrar que o quê? Pressa é a inimiga da perfeição. Seção única não significa pressa. Seção única significa você fazer a sua instrumentação de maneira coerente e que, se possível, você chegue a essa seção única, tá? Então, pra entender isso daí, pra fazer, usar os sistemas mecanizados na seção única, você tem que prevenir as fraturas dele, tá? Então, eu fiz muito nesse ponto, porque na ânsia de terminar muito rápido, tá? Aí é que, aí é que é o ponto que os grandes colegas, que os colegas pegam, tá? No uso de instrumentação mecanizada em dentes pra terminar mais rápido. Movimento de picada, como eu já mencionei, desce com pressão apical e volta rápido, até se comprimir o comprimento desejado. Lembrar que descer com pressão não é forçar o instrumento, desce com um pouco mais de pressão. Se o instrumento tiver com dificuldade de descer, pessoal, não força. Eu, pessoalmente, não forço, tá? Existem instrumentos que a gente força mais, como os reciprocantes, tá? Eu, pessoalmente, sou um cara medroso, então volto com o instrumento manual e termino, uso meu oscilatório, desço na mão, tento deixar o quê? A ponta do meu instrumento, rotatório, reciprocante, solta, para que, pelo menos, a fratura por torção seja um pouco inibida, tá? Porque a ponta solta, pelo menos, aí é menos chance dele fraturar, tá? Chegou no comprimento desejado, remove o instrumento do canal, acabou, tá? Quanto mais o instrumento permanece na curvatura, mais chances ele terá de vir a fraturar. Velocidade de torque. Lembrar, pessoal, que cada fabricante tem sua velocidade de torque, tá? As pessoas não conhecem porque eu tendo a diminuir a velocidade de torque dos instrumentos. Pessoal, a maioria dos estudos aí se faz com 350 RPM, tá? Tem estudos mostrando que a velocidade não altera tanto assim a fratura, tá? Mas tem alguns estudos que mostram, quem quiser depois me pede aí que eu mando, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas depois me pede aí que eu mando, tá? Com o aumento do torque, a maior chance de fratura. Por quê? Porque se o instrumento recebe uma força maior numa área que ele tem uma maior resistência ao corte, o motor entende que ele, por exemplo, se você bota aí 3, 4 newtons de torque, tá? Você tá dando bem muita força pra essa lima cortar, tá? Então, se ela pega uma zona de resistência com torque menor, ela para e dá o reverso e aí a gente obriga a tirar o instrumento do canal e eu, quando vejo isso, volto com a mão, tá? É uma coisa que eu faço, tá? No meu dia a dia clínico. Por quê? Porque eu sempre usava o que o fabricante mandava, pessoal. E tinha muita, muita fratura. Hoje eu estou bem menos fratura, tá? E velocidade é o número de voltas por minuto, que é o RPM. Torque é a força imprimida no instrumento para cortar a dentinha, tá? Sistemas rodatórios são os que trabalham girando dentro do canal, 360 graus à direita, tá? Trabalham todos, quase todos, tirando aí limas de glide como a Petfile, tá? Mesmo elas trabalham coroados por causa da cornicidade que é maior, tá? Então, ela vem cortando, por exemplo, uma proglider, tem cornicidade variável, mas chegando aí até 0,6, tá? 0,8. Então, ela vai descendo ali cortando mais coroados, tá? E os primeiros sistemas a surgirem são os sistemas rodatórios. Sistemas reciprocantes, esses eu gosto muito porque tendem a facilitar muito nossa vida, porque o sistema é reciprocante por vários estudos, tá? E tem se mostrado bastante seguro, então, ele não gira dentro do canal, que isso daí é uma coisa, né? Que os estudos comprovaram que ele tende a diminuir o número de fratura, porque ele meio que oscila, não uma oscilação pura, né? Porque a cada três ciclos ele faz 360 graus, tá? Mas livra as espiras mais rapidamente, né? Como ele corta e volta, corta e volta, se ela ficar presa, ele tende a voltar e volta e cortando de novo. Então, o instrumento ficar preso dentro do canal é mais difícil. Trabalham também coroados, devido ao taper, tá? Em teoria, seriam mais seguros com relação à fratura do instrumento adotórico. Mas eu ainda não vi nenhuma revisão de literatura assim mais concisa que tem dizendo isso daí de uma forma mais mais objetiva e dizendo que é mais seguro em si, tá? Aqui alguns trabalhos aí, cinco trabalhinhos aí, quem quiser depois me pede que eu mando, tá? Em relação à fadiga cíclica gerada aos instrumentos durante a instrumentação, diversos estudos comprovam que a utilização do movimento recíproco, né, reciprocante, o estragerado é melhor, é menor. Consequentemente, os instrumentos apresentam maior resistência à fratura, tá? E aí, pessoal, como o instrumento reciprocante é instrumento único, né, você não precisa de uma sequência de três, quatro instrumentos pra se fazer um canal, né, eu gosto muito do instrumento reciprocante em canais menos curvos, tá? Uso muito em canais menos curvos, curvaturas aí até 50 graus, eu uso sistemas reciprocantes puros, tá? Logicamente que pra quem me conhece, é, eu faço sempre o pré-alargamento manual, tá? Não custa nada, pessoal, quem faz sessão única? A maioria dos meus casos eu faço média de 50 minutos, um caso que não demandem complicação como instrumento fraturado, canal calcificado, canal extremamente atrésico, tá? Aí não, demora mais, mas nos canais do dia a dia, vamos notar 80% dos casos, tá, pessoal? Lima 10, Lima 15, oscilatório com essas limas, Lima 20 manual e oscilatório com ela, Gates 1 e 2, instrumento reciprocante, faço meu canal em 50 minutos, né, e não preciso ter aquele afã de pegar uma lima 10 e logo depois tacar uma lima reciprocante. Logicamente, se você quiser fazer isso, usar uma lima uma vez e jogar fora, fica à vontade, ela aguenta bem, tá? Agora, eu, teoricamente, não faço, tá? E aqui, ó, o estresse gerado aos instrumentos durante o movimento recíproco é menor do que é o gerado no movimento na rodatória. Consequentemente, os instrumentos apresentam maior resistência e maior tempo de vida útil. Isso aí, segundo esses trabalhos, tá? Então, realmente, pessoal, o instrumento reciprocante, por causa de seu movimento, é um instrumento que tem de aturar mais, tá? Do que o instrumento rodatório, tá? E se você fizer um pré-alargamento que não custa nada, precisa de 5 minutinhos, tá? Você vai conseguir descer com o seu instrumento reciprocante muito mais fácil, tá? E sua instrumentação, e aí, eu paro um pouquinho, volto aqui. Pessoal, a instrumentação hoje, a instrumentação hoje, um canal simples, né? Eu vou dizer canal simples, vamos lá, um pré-amolar com dois condutos, tá? Um pré-amolar com um conduto, pessoal, é covardia, né, Igor? É covardia, pessoal. Você vai pegar um, por exemplo, vamos pegar um decisivo central, um forame 40, você vai usar uma R50, tá? ou então a Hightflex 5003. Pessoal, é uma covardia, você chumir no churro no canal em 3 minutos. Ah, eu vou apeturar meu canal em 3 minutos, né? Não. Aí você vai passar, quem usa hipoclorito, vai passar 30 minutos aí pra ele dissolver o tecido por par, agitando a solução irrigante, né, Igor? O hipoclorito aí precisa de mais ou menos 30 minutos. pra quem acredita que ele dissolva o tecido por par, então, eu não sou contra o uso do hipoclorito, pessoal. Eu tenho uma filosofia, né, da Unicamp e tal, usa cloroxidina gel, usa hipoclorito, tá? Mas quem quer ver seu hipoclorito, tentar dissolver o tecido por par, deixa aí, então, 30 minutos, instrumentou em 5 minutos, deixa ele lá 30 minutos, pode até aquecer ele um pouquinho, agita ele com Easy Cream, XP Endo Finish, XP Clean, Ultrassom, Ui Pui, o que você quiser, tá? Deixa ele ali mesmo. Instrumentou rápido, instrumentou rápido, irrigue, 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 não vai perder seu tempo irrigando, tá? Vou voltar aqui de novo pra aula e lembrar que a instrumentação com o instrumento reciprocante, em canais simples, simples que eu digo de anatomias mais fáceis, tá? Não MV2, não aí médio-medial, tá? Não canal constrito, é rápido mesmo, tá? É rápido mesmo, e graças a Deus que eles inventaram esse tipo de instrumento, porque veio a conceitar muito a vida do inodotista mesmo, é uma verdade, tá? Então, a sessão única faz parte aí dos instrumentos reciprocantes, veio a calhar muito bem. Então, E aqui, só pra ilustrar o movimento reciprocante, tá? Nesse caso, é um contrando direct, tá? Da verdade, da área com a lima reciprocante blue, né? Vocês observaram aí, ó, que não é girando, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. A cada três movimentos, ela completa um ciclo de 360 graus. aqui, um outro tipo de movimento, tá? Um movimento aí da Cybroendo, chamado TF Adaptive, eu acho esse movimento bem legal, a Easy tem algo parecido, ele começa girando, né? E faz 600 graus à direita, né? Quando o motor sente que o torque chegou no torque programado, ele começa a reciprocar, né? O movimento reciprocante dele, aí começou, ó, tá? Então, esse é um movimento TF Adaptive muito interessante, ó, tá? E aí, quando ele sente que o torque começa de novo a liberar mais, ele volta ao movimento rodatório. Na verdade, vocês perceberem, é um movimento rodatório que para, ele faz 600 graus e dá uma pequena parada, tá? 600 graus e zero, e no reciprocante dele, é 370 graus à direita e volta de 50 graus. Então, significa dizer o quê? Que você pode usar uma lima rotatória, tá? Precisa ser a TF? Não, não precisa. Mas você pode usar uma lima rotatória para fazer o TF Adaptive, tá? E aqui, pessoal, a instrumentação por lima única através do movimento reciprocante é uma escolha segura para diminuir o estresse gerado ao instrumento. apresenta como grande vantagem a redução do tempo necessário para a realização da instrumentação. Então, para aqueles que querem fazer a seção única, o instrumento reciprocante é uma excelente opção. É uma opção que realmente veio para ficar, tá? Até surgir uma coisa nova, mas é uma opção muito interessante, tá? Porém, a redução do tempo de trabalho leva, consequentemente, ao menor tempo de irrigação no sistema de canais reticulares, o que não é ideal, tá? Devemos dar atenção a isso e lançar a mão de soluções irrigantes adequadas, tá? E aí, e as sistemas auxiliares de irrigação, né? O Igor comentou ontem sobre o Cui, né? Também tem o Cui. Então, vamos irrigar, tá? Se você não tem, a capricha aí na seringa, usa uma seringa adequada, tá? Vá lá 3 milímetros aqui no ápice, tá? E capricha na sua irrigação. Segundo o professor Siqueira, 20 ml por conduto. Então, se você tem um molar com 4 condutos, 80 ml de hipoclorito, tá? Pelo menos. Tá? Escolhendo um sistema mecanizado de acordo com a anatomia, tá? Pessoal, isso é eu que faço da minha prática clínica. Por quê? Porque a gente acaba economizando isso, e aí vai pra quem não quer gastar um pouco mais dinheiro, mas graças a Deus aí, né? Tem os sistemas novos aí com tratamento térmico, mas baixo custo. Então, quem quiser usar aí uma boa opção, então, canais até curvatura de 40 graus. Eu ainda uso NIT convencional, tá? Tem as Navigate Weaver, que são ainda NIT convencional. Tem o pessoal aí que ainda gosta de ProTaber, tá? Tem a M2, então, quem usa ainda aí, né? Tem a iRace, tem outros sistemas aí, tem BioRace, tem diversos outros sistemas, tá? Que trabalham bem. Curvaturas até 40, 60 graus, aí, eu, e pode ser, eu também, usar os reciprocantes, tá? Pessoal, com as curvaturas até 40 graus. E aí, com as curvaturas acima de 40, 60 graus, eu uso instrumentos tratados termicamente, e aí, pode ser rotatório é reciprocante, os reciprocantes são bons, que é a lima única, lembrando, pessoal, que eu sempre pré-alarmo antes, tá? Lembrando que eu uso gates, um, dois e três, então, lembrar dizem também, tá? Então, canais aí de 40, 60 graus, reciprocantes, com tratamento térmico, tá? E canais com curvatura maior que 60 graus, você pode usar ainda os reciprocantes, mas eu, pessoalmente, não uso, tá? Curvaturas maiores que 60 graus, eu uso sistemas rotatórios, tá? E trabalham em teço cervical, teço médio, primariamente, depois eu uso limas de glide path, e finalizo com limas tratados termicamente, tá? Pessoalmente, gosto pessoal, eu gosto muito da Hyflex EDM, tá? Pode também usar os reciprocantes, como Prodesign R, X1 Blue, Wave One, Reciproc Blue, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto muito aí da TF e Hyflex, tá? EDM pra isso aí. É um gosto pessoal meu, mas os outros sistemas também, também usam, tá? Mas isso é uma coisa que eu uso no meu dia a dia. E aí, pessoal, e até porque também tem acordo com o custo, tá? Porque tem lima que é mais caro, lima que é mais barata, e aí vai se você por seu custo, tá? Instrumentos tratados termicamente, tá? E aqui eu botei todos, tá? Que eu me lembrava aí do mercado, tá? E aqui, reciprocantes, tá? E um rotatório, Reciproc Blue, tá? WDW, Wave One Gold, da VentSply, Prodesign R, da Easy, tá? X1 Blue, da Enka Life, e a única rotatória aí, com tratamento técnico e controle de memória, a Hyflex EDM, tá? Então, todos esses instrumentos são indicados para canais mais curto. Aqui, eu gosto muito da Hyflex, pessoal, tenho usado mais ela, porque muitos trabalhos têm mostrado, tá? Que elas têm uma, uma, uma flexibilidade, tá? Maior que a outras, e uma resistência à fadiga cíclica maior que as outras, tá? Aqui, só pra ter aqui, só pra você ver aqui, fadiga cíclica, tá? O máximo foi 1.100, enquanto a reciproca Wave 1, tá? Chegaram a metade do valor dela, tá? Agora, se vocês observarem, acho engraçado nesse trabalho, o torque, tá? Ele usou o torque mínimo e máximo pra fratura da Hyflex, foi 1.2 N a 1.4 N, pra reciproca 1.38170, e o Wave 1, é 1.6, tá? Pra 1.96. Lembrar que isso aqui, uma coisa nesse trabalho, né? Ele não usou aí, tá? Aqui, ó, Wave 1, é a reciproca R25, tá? E a Wave 1, aqui de M-Wire, né? Tá? É, e aí, o que foi que aconteceu? O que é engraçado aqui, pessoal, o torque, tá? 1.2, tá? A 1.4. Eu, por isso que eu gosto de usar torque baixo, porque se o instrumento trava e dá logo o reverso, tá? Eu tiro e volto manualmente, eu não posso esse meu instrumento, tá? A partir do momento que eu não comecei a forçar tanto o instrumento assim, eu volto com o instrumento muito calibroso, tá? E aí, eu consigo aí, impedir com que esse instrumento tenha menos fratura, pelo menos é na minha, porque eu tenho acontecido, tá? Logicamente que eu tô instrumentando muito meu, meu, meu canal com a mão, tá? E aí, isso realmente faz com que o instrumento dure mais e venha a fraturar menos. Tem até um professor de Recife, né? Eu gosto muito dele, professor de Orgens, carinhosamente chamado de Didi, tá? Que comentando uma vez comigo, diz assim, Samuel, conhece a tua instrumentação aí, os fabricantes vão ter raiva de ti e tu vai fraturar a língua nunca, tu tá basicamente só instrumentando teu canal todo manualmente, e tá dando aí teu shape final, né, Igor? Como o pessoal comentava antigamente, com a mão. Mas, pessoal, realmente, resumindo aí essa aula aí sobre instrumento mecanizado pra seção única, é lembrar o quê? Os pontos. Entender tipo e tempo do seu instrumento, entender a anatomia do seu instrumento, pra usar um instrumento adequado pra aquela anatomia. Se você entender isso, você vai fazer a seção única, tá? Até porque, né, Igor, os instrumentos reciprocantes acalharam muito pra isso daí, tá? E aí, o que é que é bom? Se o instrumento instrumenta rápido, que é uma coisa boa, você não pode, eu falei aquilo na aula, mas eu queria falar aqui, vocês olhando pra mim, não pequem por falta de irrigação. Não pequem por falta de irrigação. Tá? Conselho aí do professor Siqueira, de um aluno dele de mestrado, não sou aluno do professor Siqueira, né, mas pra mim é um dos caras que mais entende microbiologia no Brasil e no mundo, né, um dos maiores microbiologistas na anatomia do mundo, 20 ml de hipoclorite de sódio pra aqueles que usam hipoclorite, tá? Por canal. Então, se o seu canal tem quatro produtos, 20 ml em cada canal.